E o relato que elas nos dão é que conseguem suportar melhor a quimioterapia. Ou seja, enquanto os dias após a quimioterapia são terríveis, quando elas fazem exercício físico antes da sessão de quimioterapia, têm um melhor dia após a quimioterapia. Conseguem fazer. Chega o ponto, elas dizem-nos a nós, relatam que com a quimioterapia não se querem mexer, não querem que se metam com elas, não querem falar, não querem ser incomodadas, querem estar quietinhas no seu lugar a sofrer. Com a prática de exercício físico não, conseguem manter as suas atividades diárias, conseguem cuidar dos filhos. Por exemplo, temos aqui senhoras que são mães e a ver a lágrima nos olhos quando dizem-se que eu consigo levar o meu filho à escola, eu consigo fazer o pequeno almoço para os meus filhos, eu consigo apertar o ténis dos meus filhos. E para elas isso é uma grande vitória, porque é uma coisa que outras não conseguem. E elas sabem disso porque elas falam entre elas, porque elas estavam um cadeirão a receber quimioterapia com outras pessoas, durante horas. E conversam e falam nos problemas que acontecem. E isso é muito importante. Portanto, elas melhoram muito a sua qualidade funcional, como se conseguem manter a sua atividade diária, o que faz com que deixem de ser sedentárias, portanto, melhoram a sua capacidade funcional, têm uma redução enorme nos efeitos secundários da quimioterapia. Muito grande. E estão a ter, eu tenho, em relação à presencial, não posso falar em relação a online, em relação a este fator, porque ainda não temos dados com isso, mas acreditamos que também, porque os dados funcionais estão a ser positivos, acertamos também que tenham o acertal poder cardioprotector, também online. Portanto, com um conjunto de regras, achamos que, acho que vamos chegar à evidência científica, que vamos também com a prática online, em casa, a pessoa pode também ter os benefícios de como fazer a prática de exercício físico presencial. presencial é sempre melhor, mais pelo próprio convívio, pela forma como eles te faram, elas aqui trocam experiências, o que é muito bom. Não sou só eu, este mal não veio só para mim, não sou eu que estou aqui na Terra, que Deus teve qualquer coisa, que ninguém é crente, teve coisa comigo, não gosta de mim, eu fiz alguma coisa de errada, aí aconteceu-me a mim, que há muitas vezes existe esse relato. Não, esta aqui não é só ela, são várias pessoas, há muitas pessoas, e cada vez mais. E nós temos de lembrar uma coisa, quanto aumentamos a nossa longevidade, mais a ocorrência de cancro vai ser permanente. Portanto, e temos de começar a pensar nisso. Não é só a gente durar mais anos, mas durar mais anos com qualidade de vida, e estas doenças vão aparecer cada vez mais, e temos de não só tratá-las, em termos médicos, mas também temos de dar a esse paciente qualidade de vida, e isso é extremamente importante. E é isso que estamos de tentar ajudar, com uma pequena coisa, com um pequeno passo na ciência, tentar dar evidência científica aos médicos, aos centros hospitalares, aos centros de saúde, aos responsáveis, para que, e o nosso objetivo, sinceramente, e aquilo que nós esperamos, é que isso seja colocado como tratamento, portanto, fazer parte do protocolo de tratamento das mulheres, com neste caso, que é o que nós estamos a estudar, com o cancro do mama.